Fantoni Pesso tá chegando aqui pra conectar a gente nessa sequência aí de noticiário policial, né? No Nordeste Mineiro, um homem suspeito de matar, queimar e ocultar o corpo da namorada, ele fugiu durante uma operação em Minas Novas. Durante a ação, uma outra pessoa foi presa com uma grande quantidade de drogas. Deixa eu chamar o Fantoni que ele vai explicar isso, né? Parece que era pra mexer com droga, daqui a pouco foi ver, tinha outra coisa no meio. Que catinga é essa aqui? Final das contas, tem ocultação de corpo. E, Fantoni, bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomédi, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar para prender duas pessoas envolvidas em crime. Uma trata-se de um cidadão que você já citou aí, o que ele fez. Ele matou, queimou e ocultou o cadáver da namorada dele. Durante a ação, a polícia prendeu um jovem de 25 anos, que é tido como comparsa do que estava sendo procurado do foragido. E com ele, a polícia conseguiu, as forças policiais conseguiram aprender uma quantidade de 147 embalagens com substâncias semelhantes à cocaína, porções de substâncias semelhantes à maconha, olha aí a quantidade, Nicomédi, mais balanças de precisão, uma motocicleta, que não está aí na imagem, mas foi apreendida. E aí, o detalhe, Nicomédi, depois que foi feita, depois da feitura dessa apreensão aí de entorpecentes e a prisão do cidadão de 25 anos, os policiais foram atrás do cidadão suspeito de matar, queimar e ocultar o corpo da namorada. Ele, infelizmente, conseguiu escapar por hora por uma vegetação muito fechada, um matagal, e não foi encontrado. Mas, em breve, a polícia vai utilizar de todos os recursos disponíveis para tentar prendê-lo. E o curioso, Nicomédi, dessa ocorrência aqui, é que nas buscas por esse cidadão, o que a polícia encontrou? Houve restos mortais de uma mulher, aproximadamente em torno de 31 anos, que pode ser uma pessoa que estava desaparecida já há algum tempo, lá na região. E aí, agora, o corpo foi encaminhado ao IML para ser examinado e aí a polícia poder saber, confirmar se era realmente a pessoa desaparecida, de quem é, a quem pertence, a quem pessoa é essa, que mulher é essa, que estava enterrado, os restos mortais foram encontrados pelos policiais. Então, olha, Nicomédi, veja bem, a polícia sai à procura de um cidadão que matou, queimou, ocultou o cadáver da namorada, prendeu o comparsa dele com essa grande quantidade de droga e ainda agora vai ter que descobrir a identidade, a identificação desses restos mortais de uma mulher na cidade de Minas Novas, Nicomédi. E aí nunca é demais, né, Fantônia, a gente dizer que a nossa audiência em Minas Novas, vai que tem alguém aí, né, que a pessoa tem desaparecido, né, um familiar, né, Fantônia, é muito triste a gente falar isso aqui, mas, considerando a ocorrência, né, vai que tem alguém aí, a pessoa da minha família está desaparecida há tantos dias. Então, procurar a polícia aí, passar o máximo de informação, né, talvez até a possibilidade de fazer um exame aí de DNA para detectar alguma coisa relacionada à arcada dentária, né, a um tratamento de dente, por exemplo, raio-x dentário e outras coisas mais, né, é procurar aí o IML e a polícia, né, é lamentavelmente, não, ah, você está querendo que eu encontre a pessoa da minha família que está desaparecida lá, ela morta lá? Não, não, é porque pode ser que seja, né, né, obrigado, viu, Fantônia, a quantidade de droga. Depois você volta aqui no Bailão Geral, Fantônia e Pesso e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequichon e do Mucuri.